Salve, salve gente! Começando mais um vídeo aqui para o canal, meus amores! Hoje é segunda-feira... Puxa a vinheta! Eita, puxa a vinheta! Ai, eu esqueci! Eu esqueci, você sabe como não tá a minha cabeça? Gente, essa casa tá com cabeça pro ar hoje, hein? Cabeça pro ar! Sem brincadeira! A moça tá fazendo uma comida aqui, né? Deixa eu mostrar ela pra vocês, ó! E aí, gente! Vou virar a câmera aqui! A moça tá fazendo um feijão ali com quiabo! E agora tá limpando aqui a mesa, porque a bagunça é séria, viu? Minha gente, hoje é bocada, viu? Hoje é moído, viu? Segunda-feira, né, gente? E pior é não, pior é que eu tô sem internet e hoje é dia da minha live do cabaré com o Drik e Manu, minha gente! Eita, Drik e Manu vão participar da live do cabaré, viu? Pera aí! Drik e Manu, gente, vai participar da live do cabaré de Mo, que é lá no Instagram de Mo. Então, vocês que querem acompanhar essa live do cabaré, vai estar eu e Mo e Drik e Manu lá, né, na casa dela. E a gente tá aqui fazendo uma live do cabaré. Cabaré é pesado! Então, vocês que se interessem em ver, o primeiro link na descrição do vídeo é o canal da gente... O canal não, o Instagram da gente. Então, siga lá a gente, vai ficar por dentro de tudo, tá? E bora lá o que interessa, né, a nossa rotina hoje, nossa manhã. Nossa manhã, gente, não vai ter nada demais, mas vai mesmo assim gravar pra vocês. Porque a edição do outro vídeo foi foda. Deixa eu explicar pra vocês, vamos lá. A gente gravou, né, a saga de Dona... A saga de Dona Raim, viu? O debate. Hoje eu tô... Foi a cachaça de ontem. O debate, gente, é de Maria Bocuda e o Coronel. A gente gravou, só que ficou muito mal gravado. Muito mal gravado porque a gente não respeitou o tempo de horário de cada um pra falar. Então, a gente vai ter que fazer de novo. Mas a gente vai fazer, sim, antes dessa eleição, viu? Vai sair, sim, o vídeo. Não se preocupem. A gente vai fazer o máximo pra entregar esse vídeo a vocês. Minha gente, eu fiquei roca à toa. Sabe por que é roca à toa? Eu fiquei. Não é brincadeira, não. Duas horas foi treino, foi pra gravar, gravando. Na edição, ó. Vai fazer o quê? Vamos gravar de novo, hein? A gente promete aqui. A gente vai ter que gravar de novo. Então, acompanha aí nossa manhã, tá? Eu vou filmar tudo pra vocês. Deixa o like e se inscreve no nosso canal nas redes sociais. Gente, aqui o Mojá preparou, né? A verdura pra colocar no quiabo. É, vou filmar pra vocês como é que ela faz o quiabo dela, tá? Pra ficar num grau mesmo. Aproveita e já vai uma receitinha, né? Aqui tem tomar cereja, tomate normal, cebola, pipim, pipim, pimentão, coentro. Tudo que você coloca em um molho de carne, tá? Deixa eu mostrar pra vocês agora. Aqui ela já tá escaldando, né, amor? Pra tirar a baba, né? E como tu faz pra tirar a baba daí? Eu boto um pouquinho de vinagre, mas não sai tudo não. Fica a baba aí. Um pouquinho de vinagre. Então, a gente não é muito craque disso, não. Então, vocês que sabem aqui que tira o baba do quiabo completamente, vocês comentam aqui embaixo, tá? Porque a gente é meio lele da cuca, que a gente mal faz isso, é difícil. E aqui tá o velho feijão verde, né, que não pode faltar nunca. Com quiabo machixe, uma delícia, com carne de charque dentro. Aí, enquanto aqui tá escaldando, né, pra tirar um pouquinho da baba. E aqui, gente, tem, ó... Como é o nome desse negócio, amor? Velha. Velhinha, né, gente? É assim mesmo, é rotina, é a vida. Aqui tem um cuscuzinho, bem feitinho. Que moque feio. E isso aqui praticamente vai ser nosso almoço, né, amor? É, realmente. Praticamente vai ser nosso almoço. Já como... Depois que eu assar uma carninha de sol, de boa. Tá vendo? Gente, ignora a bagunça, porque é bagunça, viu? Vou mostrar na realidade pra vocês. Os YouTube normal não mostram, né? A gente mostra, ó. Bagunça, fi, é bagunça. A gente não é normal, não. A gente não é YouTube normal, não. É não, é diferencial. É normal, né? Mas, assim, que várias pessoas nunca mostram a casa bagunçada. Ainda tá o cenário lá, verde, como vocês podem ver. Aqui a gente tava gravando. Não poderia não ter gravado. É bocada. É bocada mesmo. É isso aí, meus amores. Acompanha a nós, tá? Quando tiver escaldado, amor, vem e mostra como é que ela tá preparando. Normalzinho, um muro de quiabo. Uma delícia, gente. Bora lá, amor. Já escaldou aqui, né? Vai, amor. Agora ela vai colocar as verduras. E a charque. E a charque. Não pode faltar de forma nenhuma a charque, né? É. Porque não fica o moho bem no grau, né? No gosto. Essas tomateias miúdas é um show, viu? Substitui até o vinagre, se quiser. E é bom que isso é saudável, né, gente? Pra mim é. E é? Uma coisa mais saudável do que o feijão verde, né? Saudável? É, hoje é mesmo. E hoje tá um almoço light. Lightiado. Um pouco de quimio. Desculpa aí, desculpa aí. Aí vai comer. Vai o temperador como se fosse uma carne, gente. Como se fosse uma carne. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora é só deixar aí, botar um pouquinho d'água depois. Chorou. Foi uma delícia, gente. Sério. Vocês que não sabiam aí fazer quiabo, né? Foi assim, normal, como carne. Escalda. No vinagre. Aí depois, lava ele, né? E depois vem preparando. E o feijão tá quase num grau. É isso? Vou confessar a vocês que eu não sou muito fã de feijão verde. Agora... O molho, não? O molho deles, que é machista, minha gente. E esse molho aqui, esse quiabo tá pousado? Ainda ficou ainda um pouco de... Baba. Baba, é o que? Deixa a baba mesmo fazer. Mas, como que pôs aqui? Pior que baba, mas... Eu como coisa pior que baba mais do que um freio... Cala a boca. Vai tocar que tá babando? Meu amor, que coisa é essa, hein? Eu já tô dizendo, eu já tô dizendo que era... É o quiabo, é o quiabo. Eita. Tá ótimo. Aí agora aqui vai deixar cozinhar, gente. Gente, eu vou ir na casa aqui, né? E eu tô dizendo uma coisa, amor, que essa casa não entra terra normal, não. Enquanto o molho tá ali lavando os pratos, eu vou ir na casa. Falta limpar a mesa ainda. Só pra dar aquele tapiazinha. E aqui tá um tempo chuvoso, gente. Então só pra tapia, só pra... Dei leve, entende? Quando você passa a vassoura na casa assim, ó. Pra não ficar tão pude a casa. Porque aqui é muita terra ainda que fica passando distante de sota a vassoura. Porque direto a gente tira mais de tanto disso aí, é. Só de terra. Como é de telha, gente, ó. Aí não ajuda. A gente tá planejando em cobrir, né, amor? Botar PVC e arco sonado, porque aqui o calor tá enorme. Mas lá pra frente, né? Bora lá, bora ver. Lá pra frente em nossas condições aí, a gente talvez coloque. Agora eu vou terminar de varrer a casa aqui. Terminei aqui, né? Já limpei a mesa, já varri o chão. Só ficou aquela bagunça ali, mas vai ficar ali. Queimou aqui nos pratos ainda. Já notaram que o pior fica pra eu? Mentira! Deus, isso é mentira, ó, gente. Ela que... Eu acho que tu tá gravando ainda. Ela que pega logo os pratos pra lavar. Porque aí eu não gosto de varrer a casa. Eu tô fazendo um almoço. Arrenda a casa. Aí, como é? Fazendo um almoço e lavando os pratos. Vou lavar o banheiro ainda. O banheiro deixa pra tudo. Vai que bora pegar no banheiro. Pia. Hoje tu vai. E tá o dia chuvoso que sol, viu? E é isso aí, gente. Não importa. Nossa, amanhã aqui tá sendo uma rotina. Boinha, boinha, normal, né? Segundo ano, chegando aí. Ficou tudo. Gente, esse é o quiabo. Que delícia, gente, ó. A cara dele tá maravilhosa. Ficou com um pouquinho de baba ainda, como vocês podem ver, ó. Mas como é curtudo, minha filha. Ficou assim, ó, delícia. É bom, sim. E o feijão ainda tá no fogo, né? Cozinha primeiro, como vocês podem ver, por causa do machixe. Também do feijão, que é um pouco difícil. Mas olha isso, ó. Que delícia, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Recomendo vocês comprarem aí, fazendo na casa de vocês, porque é muito bom, viu? Tá prontinho já. Só falta mesmo feijão cozinhar e pronto. Oi, gente, bom dia. Já acordou na casa dos outros. Ah, o gato. Ih, ele saiu daqui mais. Esse aqui tá... Olha, gente. Tem uns quatro e cinco já por aí. Esse aqui tá marrominho. Esse aqui... É a gata. Quando ela chegou aqui, gente, é... Tava nem adando. Tava nem adando. Tava bem... Tava bem maguinha. Bem seca mesmo. É, meu Deus. Tá já morrendo. E os olhos todos fechados, hein, meu Deus? Os olhos todos fechados. Agora, vem cá. Veja agora como tá. Tá bem vivinho. E o bucho, né? Que come e que berra te deu. Fome, né? Passou muita fome. E tem nossa princesinha aqui. Chiquinha já tá querendo ração. Tá vendo? Aí ela não saiu daqui mais não. Aí já ficou aqui em casa. Chega bastante. Tem mais por ali? Deixa eu ver se tem algum gato por ali. Tem mais não, gente. Gato por ali mais não. Já falei. Chiquinha que vem, meu caralho. E o que tu tá fazendo? Vai trabalhar mais não hoje, né? Vou, mas depois faz o almoço. Vai babar hoje não. Vai babar não. Hoje não. Hoje não. Hoje não vai babar nada disso. Ela gostou de tu. Ela. Cadê a pintorquinha, amor? Tá aqui. Eu tô com a dona coluna, gente. Aqui, ó. Certezinha. Por quê? Não sei não. Acho que porque eu dança demais. Dança. Foi tanto ficar empinado. Pois é, gente. É hoje, é hoje. É hoje. É hoje o grande dia. Eu tô mantendo. Eu ainda sei. Tá sem enterrar. Mentira. Tá sem enterrar, tá aqui. Não, é aqui. Aqui tá sem internet. Faz isso não, porra. Olha, por que ele colocou esse negócio fibra aqui? Ela ficou horrível, viu? Ficou horrível. A gente não gostou, não. Mas a gente tivesse como era. Ela não, Robin. Eu quero a live hoje. Tem que ter essa live, hein? Eu tô ansioso, 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 ansioso. Não perca, tá, gente? No Instagram de lindaci. É só procurar lá. Linda Siluna. Hoje vai ser lapada. Hoje vai ser lapada. O Drake e Manu vai ser top. Top? Vai ser topzera, Magalhães. Sim, deixa eu falar um negócio assim. Qual é o... Minha gente, esse foi o vídeo. Eu fomos ficar por aqui agora, tá? Que eu vou... Vou ver se eu lavo meu cabelo. Alguma coisa. Que só tá uma bucha. Meu Deus. Fui pra piscina, não. Nem lavei meu cabelo. Então é isso aí, tá? Um super beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.